Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia 28 de maio e hoje é um dia muito especial para a nossa igreja. Hoje é uma grande festa, celebramos a solenidade de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, aqui nos colocamos diante de Deus, na presença de Deus, para celebrarmos esse Espírito Santo que é enviado sobre nós. Jesus partiu, Jesus parte, mas Ele não nos deixa só. Isso Ele mesmo disse, enviarei sobre vós o Espírito, o Paráclito, o Defensor. Nós não estamos sozinhos, todos os dias devemos pedir o Espírito Santo. Às vezes eu brinco e falo que a gente tem que acordar cedo e falar, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Porque eu não estou sozinho, é o Espírito Santo quem me conduz. E é quanto mais nós estivermos em unidade com Deus, com o Espírito Santo, mais a gente vai ser conduzido por Ele. Mais a gente vai conseguir deixar ali as coisas acontecerem. É interessante que eu quero só falar um dado, foi essa semana uma situação aconteceu. Naquele dia eu não tinha visitado o andar de baixo, tinha visitado o andar de cima. De repente eu tinha terminado o andar de cima. E eu, sabe quando algo te conduz, vai no andar de baixo. E eu, sabe quando você vai ainda, eu cheguei até a enfermaria e voltei, mas eu voltei olhando, cheguei na enfermaria e olhei, né, só cumprimentei as pessoas. E eu voltei olhando, quando eu olho para um quarto, Eu entrei no quarto e nisso a psicóloga estava lá e falava, Padre, ainda bem que o senhor chegou. Fica aqui o senhor. Eu, mas, né, meio assustado, não sabia o que estava acontecendo. E já era um paciente que eu estava acompanhando. E na hora que eu olhei para o paciente, o paciente estava morrendo. E um paciente muito jovem, né. E eu já tinha visitado ele na semana anterior. E a mulher naquele momento de, a esposa dele, num momento de muita tristeza. E ali eu pude conversar, falar e rezar, né, com aquela esposa. E foi muito difícil porque eu não conseguia nem muito falar com ela, porque ela estava num estado de choque. Então, na própria oração, eu fui falando para ela do amor de Deus, do amor que Deus tinha, né, pelo esposo dela. E que ele estava partindo, não pela ausência do amor, mas pelo amor em excesso. E quando eu saí de lá, eu falei, Senhor, obrigado por ter me trazido aqui. E ninguém havia chamado, ninguém, né. Sabe quando você sente que você é conduzido? E tem coisas que não é coincidência. É Deus, é o Espírito Santo conduzindo, é Deus providenciando. Acabei falando bastante, mas vamos lá. Porque hoje o programa promete ser muito grande. Mas vamos lá. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tomando nessa passagem que acontece ali após a morte de Jesus, os discípulos ficam com medos, trancados, mas aí Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E aí a gente pode ver o quanto o Espírito Santo é a força de Deus, porque os encoraja a sair daquele quarto, daquela sala fechada. para ir até as praças anunciar sem medo, proclamar Jesus vivo, proclamar Jesus ressuscitado. E é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos capacita, ele nos encoraja, ele tira de todos nós o medo. E aqui ainda nós sabemos que essa passagem é a passagem que é usada no Domingo da Misericórdia, porque é apresentado a, como que eu posso dizer, a misericórdia de Deus através do sacramento da reconciliação. A primeira leitura de hoje, ela entra ali em conflito, como que fala, ela contrapõe a leitura de ontem. Ontem acontecia ali a passagem da Torre de Babel, onde eles não conseguiam mais se compreender, se entender. E hoje, eles, estando ali reunidos, no dia de Pentecostes, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, e encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém, judeus de todas as nações. Quando ouviram barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Então, agora, eles falam e todos compreendem. Na Torre de Babel, eles não tinham compreensão falando a mesma língua. Agora, falando línguas diferentes, eles entendem os discípulos na mesma língua. E aí, aquilo que o Padre já falava ontem, essa linguagem do amor. Quando nós falamos a linguagem do amor, nós estamos ali, nós temos o entendimento. Mas tem toda essa parte onde podemos também pensar na realidade do... Como que o Padre pode dizer? Da oração em línguas, dos gemidos inefáveis. O Salmo continua. Enviar o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Clamamos o Espírito Santo sobre nós, a força de Deus sobre nós. Esse Espírito que nos conduz, que nos capacita. Quando nós olhamos a segunda leitura, São Paulo vai dizer à comunidade de Corinto, Olha, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Não é que, ah, eu tenho um Espírito Santo, o outro tem um Espírito Santo. Não, é o mesmo Espírito Santo. Mas em cada um é manifestado um dom, uma qualidade. E é por isso que eu não posso ali ficar cobiçando o dom do outro, tendo inveja do dom do outro. Não, nós precisamos descobrir os nossos dons, as nossas capacidades, as nossas qualidades. Se olhamos muito para a realidade do outro, nós deixamos de estimular aquilo que é nosso, e por isso que acabamos não manifestando nenhum dom. Mas ele vai falar, ah, há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Do bem comum. O dom que você tem é para o bem comum. Não é para você se achar melhor do que o outro, é para você oferecer o melhor para o outro. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo sejam muitos, mas formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Somos judeus, de fato todos nós, judeus, gregos, escravos, livres, somos batizados e formamos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Então, aqui fica muito claro para nós, esse Espírito Santo que nos congrega num único corpo, onde temos Cristo como cabeça. Então, eu preciso, eu não posso ser um membro fora. Esse dedo, ele tem uma função, fazendo parte dessa mão, fazendo parte desse braço, fazendo parte desse corpo. Esse dedo fora dessa mão, ele perde a sua função. Entende? Então, eu preciso estar unido, ser unido neste corpo, este corpo que é a igreja, porque aí a minha função, ela vai se manter. Então, esta festa de Pentecostes é uma festa de extrema importância e, para nós, Barretense é de maior alegria, porque exatamente neste ano, completamos 50 anos, 50 anos da Diocese de Barretos. Eu tenho a alegria de trabalhar para a Diocese, desde 2002, foi quando eu entrei no seminário e me alegra de fazer parte dessa história, desde 2002, uma história que muitos padres passaram por aqui. Hoje é dia de poder louvar cada bispo que passou por aqui. Louvo e agradeço pelo nosso bispo, Dom Milton. Ao mesmo tempo, temos o nosso bispo emérito, Dom Antônio. Mas outros bispos que passaram, mas que já faleceram ou que não faleceram. Temos o Dom Edmilson, que está em Guarulhos. Mas poder, poder louvar a Deus por essa história é muito importante. Olhar para a nossa Diocese, essa igreja que cresce cada vez mais, essa igreja que cada vez mais está aí atuando, evangelizando, com todos os limites. Nós, padres, bispos, religiosos, nós não somos perfeitos, mas tenha certeza que procuramos fazer o melhor para que você possa fazer essa experiência do amor de Deus. e nesses 50 anos eu renovo o meu compromisso de poder servir a essa Diocese e ajudar essa Diocese a crescer cada vez mais no amor, de fazer com que cada fiel possa experimentar cada vez mais esse Espírito Santo. Então, parabéns, parabéns para você que faz parte dessa Diocese. Hoje é você quem está celebrando nesta grande festa, porque é a festa da nossa igreja. celebramos a festa dos 50 anos da nossa Diocese. Então, vamos rezar por ela. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto